Olá pessoal, eu sou o RDGamer e hoje estamos aqui para mais um vídeo de GTA V, pessoal. E bom pessoal, basicamente no vídeo de hoje, estamos aqui para trabalhar como um construtor aqui no GTA V, pessoal. Exatamente, hoje estamos aqui para trabalhar como um construtor aqui no GTA V. E bom pessoal, hoje para a primeira coisa aqui do GTA, estamos aqui a construir aqui um prédio, pessoal. Exatamente, eu tenho de levar cimento, né? Então basicamente eu tenho de pôr com esta carrinha. Vou dar a volta ao prédio com esta carrinha para pôr cimento nos sítios, tá pessoal? Mas antes disto tudo pessoal, quer conseguir deixar o vosso like, subscrevam no canal, se não são inscritos, ativem as notificações para o cimento da vida de nós, pessoal. E pronto, para começar, vocês lembram-se que nós já trabalhámos como um camionista, como um taxista, como um polícia, como um bombeiro e como um paramédico. Então hoje estamos aqui para trabalhar como um construtor, que eu também achei fixe, pessoal. Então, já, a primeira missão que nós vamos ter de fazer como construtor é levar esta carrinha cheia de cimento sem a bater... Oh, 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 oh... Mas, oi, oi, mano, a sério... Isto é um papel difícil. Ui, caralho desculpa! Oh, a polícia está atrás de mim. Mas pessoal, eu compro as minhas minhas. Eu compro as minhas minhas. Onde é que eu tenho de lugar? Acho que é aqui em baixo. Eu vou colocar a carinha. Acho que é aqui em baixo do prédio. Agora tenho de deixar aqui. Oh, então pera pessoal. Eu primeiro vou só tentar escapar da polícia. E depois logo tenho de fazer um... Agora tenho de escapar mesmo. Estas polícias não me deixam nunca em paz. Porque mano, eu só bati com o caminhão na parede. Eu acho que nem é para tirar o caminhão. Eu acho que nem é para pôr ele aqui. Mas a polícia vem nesta direcção. A polícia está a vir nesta direcção. Vá lá, polícias, não entrem cá dentro. Se vocês entrarem cá dentro, eu vou deixar. Polícias. Não estão bem perto de mim. Mas isto é um bom esconderijo. Para eu me esconder delas. Por acaso não é. Ah, é, é. Foi, foi. Boa, na melhor parte pessoal. É para eles fugiram. Ok pessoal, agora vamos tirar daqui o caminhão. E vamos levar até o sítio que é para levar. Ah, não é por aqui. Eu acho que é aqui em baixo pessoal. Que nós temos que levar o caminhão com o cimento. Depois de pôrmos o caminhão com o cimento no sítio pessoal. Eu acho que é mesmo só deixar o caminhão no sítio. Mas nós também não vamos descer aqui esta rampa. Porque isto é muito perigoso. Vira, vira, vira. Mano, isto de ser construtor não é fácil. Só para vocês verem. Nós temos de ter carta para muitas coisas. Por isso olhem. E se vocês quiserem ser construtor. Ui, ui. Vai ser muito fácil. Vai ser muito difícil. Quero dizer. Ok. Eu acho que o caminhão tem de entrar cá dentro. E é aqui dentro que o caminhão tem de entrar. Pior é que é isso pessoal. Agora temos de pôr o caminhão cá dentro. Estacionado. Aqui. Bem estacionado. Assim. E parado sem bater em nada, sem bater em nada, sem bater em nada. Ok, conseguimos pessoal. O caminhão está estacionado. Ok. Missão cumprida. O que é que nós temos... Agora deixa-me só ir aqui falar com eles. O que é que nós temos para fazer? Ops. Nós temos para... Boa tarde. O que é que nós temos para fazer? Hum... Aqui. Vocês têm de fazer uma coisa. Vai lá acima. Constrói. E pronto. Tá? Vá. Tchau. 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 Hã. Mano, eu pego uma arma sem querer. Bom, ainda bom porque eles vão vestir o carro. Depois eu devolvo o carro, amigos. Depois devolvo o carro, amigos. Depois devolvos. Mas se vocês não quiserem, eu fico com ele. Mas acho que eles querem. Querem ser quem é que quer o carro. É pessoal, mas também já chegámos. Então olha aqui, já chegámos. Vocês estão a ver. Já fizemos a inspeção à grua. Já levámos o caminhão com fimento. Agora vamos ter que falar com as pessoas. Mas eu acho que agora, como uma penúltima, eu tenho de... Eu tenho de fazer o que? Como penúltima. Ok, deixe-me só tirar o GPS que eu já não preciso. Deixem-me só. Agora vou só entrar cá dentro. E tá. Desculpem lá pelo atraso. É que houve um acidente. Digam-me lá para onde é que eu tenho de ir. Você tem de ir para... Subir o prédio todo. Subir o prédio todo? Ok, estou a ir. Bye bye. Então eu tenho de subir o prédio todo. E fazer também uma inspeção do prédio todo. Aí uma necessária. Está bem trabalho. Estão a ver pessoal. Trabalhar com uma pessoa de obras dá trabalho. Bom, vamos ter de subir o prédio todo. E fazer a inspeção lá em cima. Para ver se podemos construir. Para ver se está tudo ok lá em cima. Então vai, bora lá subir pessoal. Só para ver se está tudo ok. Pessoal, não está bem ok. Aqui nesta porta está tudo ok. É aqui. Será que aqui está ok? Vamos lá ver. Bom, aqui temos as mangueirinhas. Também está tudo bem aqui com as mangueirinhas. Vamos lá ver aqui. Deixa-me só levar o carrinho daqui para mais aquele sítio. Espera, carro anda, anda. Carro, carrito. Virei o carro ao contrário. Estas barreiras não são muito fiadas. Mas elas até estão bem. Os chacos. Os chacos de cimento que eu trouxe. Oh pessoal, vocês perguntaram. Por que é que eu trouxe aquilo? Então, quando trazemos o cimento eles vêm sempre neste... Nós vamos sempre com o cimento ali. E depois eles são transportados para aqui. Para depois fazerem as obras. Ok pessoal, aqui nestes tubos está tudo na boa. Ok, está tudo calculado. Vamos lá agora para a parte de cima. Mais uma. Vamos lá fazer a inspecção aqui na parte de cima agora. Do prédio. Que é a parte que agora vamos ainda construir mais. Pessoal. É mano, trabalhar como construtor é bem fixe. Estou a adorar este vídeo. Bom, mas só temos mais esta missão e depois mais uma. Só que a última é sempre mais difícil. Vamos só tirar o carro do carrinho. Ok, o carro já está aqui. Normal. Aqui em cima também está... Ah pessoal, basicamente está tudo perfeito. Aqui. Já basicamente já fizemos a inspecção a tudo. Isto está tudo bem feito. Isto está tudo protegido. Isto está bora descer agora. Agora não sei onde é que é as casas pessoal. Isto é o pior. É que depois não sabemos onde é que as casas. Olha, não quer que... Vamos fazer aqui uma descer. Ops. Ai caramba, como é que não me diz? Fogo Franklin. Franklin, tu és muito resistente Franklin. Se vocês estão a ver? A vida de obras é difícil. Imaginem que vocês caem pessoal. Se vocês caem... Pronto, não tem uma segunda vida. Morreu Mas já, pessoal Vamos lá, vamos a descer Pô, mas eu não sei onde é que é descer agora Oh, não, pessoal Estamos lixados, mantamos Não sei onde é que é descer Agora como é que eu vou sair daqui, pá Mano, se eu pular daqui eu morro Literalmente Eu não vou pular daqui para morrer Ui, ui, mano Ui, ui Deixa-me ver se é algum tamanho melhor Aqui Mano, eu agora estou a fazer parkour, mano Com o franco aqui Ok, se não é que eu vou sair Tchau Bom, pessoal, agora só nos falta fazer mais uma última missão Como eu não descobri as escadas Eu tive mesmo de me suicidora, né, pessoal Sabia que isto ia acontecer Bom, é que estão a ver Só trabalhar as obras é difícil, mano Trabalhar nas obras é muito complicado Como vocês estão a ver, né Com a minha última missão Deixa-me só telefonar para os construtores antes de ir-me embora Bom, onde é que estão? Conta-me, conta-me Conta-me, conta-me Atende, bom Olá, eu estou ocupado mudando o mundo agora, então acima-me depois Ok, basicamente eles disseram Que a minha última missão É construir Uma parte do prédio Exatamente, pessoal Eles disseram que a minha última missão É fazer aqui uma parte do prédio Não é fazer mais uma inspeção, pessoal Agora é a melhor parte do vídeo É construir um pouco do prédio Que era mesmo o que eu queria, a maneira que eu queria fazer Ok, pessoal, então bora lá Vou ter a melhor parte Para vocês verem, agora vamos literalmente fazer uma simulação Como trabalhar como construtor Exatamente, pessoal Vamos aqui fazer uma simulação Então já, pessoal É a melhor parte do vídeo Então fiquem agora com esta parte Fiquem agora com o vídeo, tá, pessoal? Fiquem agora com o vídeo Ups Desculpa, tem que querer, senhora Agora com a minha irmã Tchau Se eu querer Se eu querer Mas não se meto à frente, caramba Se eu se meto à frente e atropelar-vos é a culpa vossa A culpa não é minha Não veem que as donas obras, pá Isto é o meu trabalho Não posso nem sair É pá, deixa-me Pronto, agora a polícia está outra vez atrás de mim Vou ter de despistar de novo De novo Ah, não Aqui tá Vamos fazer a primeira simulação Só que é levar este caminhão Bora lá, Franklin Vamos fazer aqui a primeira simulação Que é levar este caminhão Aqui para dentro Bora lá, pessoal Estamos a ser perseguidos, mas, já É da frente, boy É da frente, caramba Por mais deixa-me despistar a polícia, não? Olha estas pessoas aqui do jeito que ama Tipo, elas não deixam despistar, mano É que elas não deixam despistar a polícia, mano É que a polícia do GTA é mais chata que eu sei lá o quê Depois não deixam despistar-me É, pessoal Bom, deste lado ainda não vai para fazer nada Mas pronto Bora lá, pessoal Antes que eles nos apanhem Pessoal, só estamos aqui a tentar despistar a polícia Depois logo fazemos o resto da missão Que é a simulação, tá? É que as pessoas não saem da frente Ficam ali Depois o que é que admiram? Claro Claro Depois admiram-se de morrerem, não é? Fogo E depois admiram-me E depois ainda se admiram Da polícia vir atrás de mim Não, e depois é que me admiram Da polícia vir atrás de mim E claro Não, não sei Vá, pelo menos parem de me perseguir, não é, polícias? Ok, coloraram Pessoal, bora lá Vamos a começar aqui a fazer A missãozinha Que é a simulação, ok É a mesma coisa De levar este caminhão até ao sítio Aqui pela parte de baixo Pessoal Sem bater em nada Se eu bater Obviamente Não, não posso bater em nada Com o caminhão Ups, já bati Porque não posso bater em nada Com o caminhão Ih, mano Isto aqui vai dar trabalho, mano Isto vai dar trabalho Porque não posso bater em nada Com o caminhão Porque assim posso estar a prejudicar Um bocado do prédio Porque ele pode cair todo Então, é Primeiro estamos aqui a fazer a inspeção Com o caminhão aqui na parte de baixo É assim que funciona as obras, mano Eles fazem a primeira inspeção Quando terminam alguma obra Eles fazem a inspeção com os carros Estou a entender? Ok, pessoal Pelo menos é o que está aqui nos a dizer Ah, o que estamos agora a fazer, pessoal Que é a inspeção Não sei se isso acontece na vida real Pelo menos só tenho 10 anos, tá? E eu só vou fazer antes daqui a 2 meses Por isso Eu não sei Eu não trabalho como obras Mas pronto Agora vamos lá Aqui fazer a inspeção O resto Do prédio Ai, mano Isto está complicado Ok, vamos fazer aqui a inspeção Aqui Esta parte Ok Não posso bater em nada Como este caminhão anda mais rápido Que eu sei lá O que, pá Não estava mesmo à espera Que um caminhão De obras andasse assim tão rápido Olha-me esta velocidade, mano Olha aqui em primeira pessoa Velocidade que nós andamos, pá Olha em primeira pessoa a felicitar que nós andamos, mano E depois o travão que não presta Agora, vamos lá Que estão a ver O caminhão mesmo Ok Já estamos a empurrar os tubos para baixo E pronto O caminhão também já está Ok, o caminhão já corti o setão E olha Foi um erro de obra, mas pronto Mas acontece Mas acontece Ok Não é que isto literalmente Não dá para tirar sem Ok Ok Ok, primeira parte O que fazemos fosse segundo Segundo Nesta parte também precisava tirar daqui Eu preciso de algum carro Qualquer coisa que tire isto daqui Ok Eu vou tentar encontrar um carro na rua Olha, eu acho que isto serve Eu acho que isto serve para fazermos isto Tentão, bala, bala Daqui Vai 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 Tá Tá Agora eu tenho de empurrar É que eu tenho de empurrar E a policia está atrapada atrás, não? A polícia não deixa em baixo Eu não vou esconder Eu não vou estar a perder tempo de vídeo Para a polícia vir atrás de mim, não é? Ok Ok, vamos empurrar Ah, isto não é pouco apagado O carro O carro Ok Mas pelo menos já temos os tubos todos feitos, pessoal Hummm Quer dizer, eu até me podia esconder Mas eu é que não me escondo porque não me apetece Aliás, eu até vou me esconder Já vou me esconder só para estes chatos me deixarem em paz Porque eles não me deixam em paz, pessoal É que nós ainda não terminamos o prédio, mano Nós ainda não terminamos, mano Mas já estamos quase a terminar o vídeo, tá, pessoal? Mano é que a polícia não me deixa em paz, pá A polícia não me deixa Não me deixa em paz Já viram, pessoal? São mesmo chatos estes polícias Oh oh Vem aí Não, não, não Não vem ali outro Ai ai, pessoal Acho que nós já estamos lixados Acho que já nos lixamos Não sabia Lixei-me, pessoal Lixei-me Vamos embora daqui Desta vez esta tentativa não funcionou, pessoal Vamos embora daqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Ah, pessoal, a sério Estes polícias não me deixam em paz, mano É só para eu tirar um bocadinho dali Eu depois eu vou ver, caramba É que eles não me deixam em paz Se eu tivesse aqui uma escavadora Eu até levava Mas eu acho que eles tiraram as escavadoras daqui Não sei porque, pá Mas tiraram Fogo Mano, mas isto está complicado Mas vamos ver este comigo vídeo Espero que vocês tenham gostado Como trabalhar Trabalhando com um construtor Eu já não sei o que é que se está a passar aqui, pessoal Que isto já não está a ser Mesmo com um construtor Mas, já Pessoal, desculpem Peço muitas desculpas No legal, não sabemos Pessoal Eu tenho que trabalhar com um construtor Então, já Não posso parar Peço muitas desculpas Mas tchau Pessoal, tchau Deixem o link Se inscrevam E ativem o sininho Não sei se vocês podem ver É isso Tchau 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 Tchau